Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu vou entregar o Renegade para alugar para o Forte Cap. A encrenca foi na academia, está ali na maternidade, está demorando a chegar, eu tenho que lavar ele. Eu fiquei aqui sentado, pensando, estava olhando aqui a lousa. Eu tinha até comentado com o inscrito sobre os meus gastos. Teve um inscrito até que perguntou, conta essa história aí, como é que tu é conhecido de perder dinheiro. Eu acho que foi no vídeo da Asa de Robu que eu perguntei até o Boquinha. Aí eu estava aqui pensando, rapaz, como é que eu ia fazer esse vídeo. Lembrando aqui todas as coisas que eu já possuí, né? Todos os carros. Como é que eu iria fazer aqui. Aí eu pensei, vou gravar. Tirei uma foto aqui dessa lousa, eu acho que eu vou apagar tudo. Eu acho que vai ser uma saga, né? Não sei se vocês vão gostar. Eu acho que eu vou fazer uma saga só de celular, outra só de moto. Galera, eu já perdi dinheiro. Mas é aquela, só consegue devendo. Eu venho da... Mostrei a vocês a rua da mãe, né? Ali, venho de rua humilde, né? Cheguei aqui a morar com o pai com 22, 20 anos. Se eu tivesse juntado, eu acho que não teria esse dinheiro todo. Tem uma música ventando o saco aqui. Mas eu acho que... Eu já gastei uns 2 milhões, viu, pessoal? Aí eu pensei, não, eu vou fazer uma saga. Essa lousa nem dá pra fazer. Contar as histórias do carro do pai, dos meus carros. Vou fazer outro vídeo só de moto, outro vídeo só de celular, outro só de som. Fora isso, né? Bebida, mulher, roupa, tudo no mundo que a gente gasta, viu? Enfim, galera. Não sei se vocês gostam do vídeo de lousa. O único que comentou foi o Nicola, que gostou. Vou pegar aqui o apagador. Caneta vermelha. Cadê a vermelha? O negocinho pra mudar as coisas de canto é mulher, viu, pessoal? Olha isso. Pronto. Caneta vermelha sumiu. Mulher. Tá aqui. Mas eu não acho nada. O pente, a parte de dente. Tudo que a gente vai procurar tá fora do local. Aí, galera, eu tirei uma foto. Qualquer coisa, um dia que eu tiver folgado aqui, eu fico olhando aqui no celular e refaço bem direitinho do jeito que tá aqui, né? Pensei em apagar só a moto Siena, já que não tem... Isso aqui era só um sonho se fosse meu, né? Ixi. Ai, gente, não tem jeito, não. Ah, sai. Pensei que tinha secado com muito tempo, né? E a moto queria botar o macaco central e ela já, já tá à venda já, né? Vou colocar aí o... Trocar na bispa encrenca, sei lá. Enfim, vou apagar tudo, pessoal. Ah, se eu tivesse uma letra dessa aqui da encrenca. Agora só tá... Só tá faltando um saí aqui, viu? Olha. A vermelha sai bem. Ali em cima sai bem também. Minha nossa. Pensei que ia sair ligeira. Trocador aqui no braço. Trocar aqui de mão. Não vou apagar tão bem apagado, não. Como eu vou fazer uma sequência de carro, de celular. E aí eu não vou deixar escrito pra encrenca também não ver. Ela não gosta de contar... Vida pessoal, não. Esse ano eu vou começar uma... Se Deus quiser, ou bicicleta, ou esteira. Alguma coisa mais séria, viu? Tudo eu tô cansando. E cuidar da saúde, né? Eu poderia até começar ali, pessoal. Porque pra vocês não terem que esperar isso aqui tudo. Tô sem álcool aqui. Eu acho que eu tô sem álcool. Tô. Já, já tenho que lavar o Renegade pra entregar. Agora eu acho que são umas 10 horas. Eu vou entregar umas 7 horas da noite. Aí, quando eu receber esse dinheiro, eu tô querendo ir colocar os para-choques. Não sei nem se hoje... Eles vão ter que aceitar, né? Como vai ser de noite. Eles não tem outro pra arrumar. Mas o para-choque tá... Tá arrebentado à frente. E o de trás. Eu queria que eu disse que foi uma... Uma pancadinha leve no semáforo. Mas eu tô achando que ela deu errado no engate de algum carro. Que tá bem redondinho, né? Tem uma bola bem redondinha no para-choque. E uma escadinha embaixo. Qual é o vídeo que eu começo, hein? Celular. Eu acho que eu vou começar de carro. Já que o assunto é carro. Aí vocês falam se gostou. Se querem ver o resto aí. Sei que vocês gostam de conta, né? Eita, que deu trabalho, viu? Tá dando trabalho. Não terminei ainda. Trocar de braço de novo. Só um pouquinho, pessoal. Quase nova. Trocar aqui de mão de novo. Não sei se eu faço com a tinta vermelha. Ou se é a lousa mesmo que é assim. Mas como eu disse, eu vou tirar logo. Pronto. Vamos lá, galera. Galera, eu possui tanta moto que eu nem sei, viu? Como eu disse, eu vou fazer aqui. Não vou fazer bem feito, né? Como eu vou apagar para fazer o outro vídeo de celular e tal. Vamos lá, carros. Deixa eu apagar. Aqui é muito, viu? Coloquei muito aqui no meio. Não vai caber, não. Bom, pessoal. Já contei a vocês, né? O pai chegou aqui. Depois eu vou arrumar um álbum de fotos também. Para me contar uma história, mostrando as fotos, né? Tem uma foto minha com 10 anos aprendendo a dirigir na F1000. Como eu disse a vocês, já estou cansado. O pai chegou aqui sem nada do sertão. Sem chinela, sem nada, né? Aí fez uma cerca. Foi numa obra de pedreiros. Pediu para ajudar de graça. Começou a aprender. Fez um quartinho. Isso com muito tempo, né? Aí fez um quarto. Não sei. Até essa dúvida aqui. Não sei de onde foi o terreno, mas... Não sei se naquele tempo o terreno era mais livre, né? Fez um quarto, fez uma sala, fez uma casa, fez outra casa. Fez três casas. Botou uma merceariazinha. Comprava uma coisa de 10 em dia por 20. Só podia gastar dois, né? Aí tem uma foto dele no Fusca. Teve uns dois gols. Teve um tal de Aerolilis. Não sei nem falar. Eu vi no... Eu nunca ouvi falar desse carro. Nem vi. Mas o Nicola... Eu acho que o Nicola passou por ele num vídeo de carro antigo, né? Ele falou lá. Aerolilis. Uma coisa assim. Eu escutei o pai falar muito desse nome, assim. Aí teve três Cosséu, três Del Rey. Eu não sei se eu vou faltar algum, né? Já que eu não era nem nascido. Nos Del Rey eu já tenho uma foto com o Del Rey. Eu, assim, com três anos. Passando aqui um som. Pensei que era forte cap. Aí... O pai, lá na pousada, era um depósito de construção. Ele tinha um caminhão. Trocou uma D20. Não sei se foi o caminhão na D20. Ou se ele tinha uma D20 e trocou nesse caminhão. Acho que foi o caminhão e ele trocou na D20. Eu lembro desse carro. Era boa, viu? É gostosa de dirigir. Eu tô à vontade ainda. Não posso dizer que é gostosa de dirigir que... Eu tenho uma lembrança aqui, né? Que eu já andei e tal, tal. Mas... Assim, com dez anos. Aí... Ele pegou... O caminhão na D20. Já contei aí, né? Teve Del Rey, Cosséu. Teve uns três de cada. Uns dois gols. Uns dois Fusca. Aí, da D20 pra cá, eu lembro. Aí, ele trocou no Verona. Aí, pegou outro Cosséu. Que tinha uma caixinha de sol em cima. Que ele era candidato a vereador. Aí, tinha um Verona Vinho. Aí, pegou a F1000 Vinho. Creio que seja 96. Aquela F1000 que tem um farolzinho assim, ó. Ela tinha uns farol aqui, né? Tinha grade, nome forte. Ainda lembro. Aí, ela tinha aquele pisco aqui de lado, né? Aqui a luz, o pisca, né? O farol. Aí, foi essa que eu aprendi a dirigir. Assim, com dez anos, eu já andava, né? Tinha um campo de aviação que chamava, que hoje é um aeroporto. Mas, era só um campo. Não era o porto ainda, não. E, aí, depois ele pegou a 98. Aquela que tinha gradezinha mais, mas toda cromadona, o para-choque. Aí, o pisca dela era embaixo, assim, ó. Ainda lembro. O pisca dela tinha um negocinho aqui. Aí, tinha um pisca aqui. Aqui, eu acho que era a minha luz. Não sei. Aqui tinha um farol, né? A F1000 mais nova. Aí, dessas F1000, ele pegou a range 2002. Foi até uma que deu problema na coluna de direção, que eu já contei. Aí, rapaz, essa lousa tá muito. Depois, eu pego um algo, eu vou dar uma pesamela bem boa. Aí, ele pegou a range. Aí, eu já não lembro o farol da range. Já não me lembro como era o farol. Eu lembro que a traseira era uma lanterna normal. Aí, ele pegou... Essa é 2002, né? Aí, ele pegou a 2005. A lanterna traseira tinha uma bolinha assim, uns... Enfim. Range 2002, 2005. Aí, a Ford aqui quebrou, que eu já contei também. A ouro branco. Aí, ele pegou a executiva preta. Pegou a executiva... Deixa eu até começar aqui. Pronto. Aqui já tá valendo já o vídeo. F1000. Queria que seja 96. Tem uma escrita aí que tem uma verde. Da 98. Da mais nova. Vou fazer grande mesmo. F1000, 98. Ranger. Preços, eu não sei. Como era nesse tempo. Ranger. Queria que seja 2002. E uma 2005. Aqui, eu já entro em ação aqui, né? Não sei se eu faço um vídeo só. O sol do pai. Deixa eu fazer aqui, peraí. Pronto. É... Aí, chegou as S10 executiva. Aí, eu lembro nitidamente, né? Quando a gente fez o test drive. Ali na Lencapinto. Aqui, já lembro que foi 111 mil. Executiva. Eu acho que dá pra fazer... Junto aqui o meu vídeo com o do pai, né? Tem o da moto ainda. Tem o de celular. Tem o de som. Depois, eu vou fazer um de fotos. Depois, eu vou fazer o vídeo comprando os para-choques do Renegade. Bom, aqui foi... Vou dar um precinho aqui. 111, acho que foi isso. Ou foi 96. Aqui teve uma preta. Aí, depois, veio uma azul. Uma azul quase preta. Se eu não me engano, essa aqui foi 98. E a outra foi 111. Vou repetir aqui. Pronto. Aí, daqui... Daqui, eu já vim de Gol, de Celta, né? Eu acho que na Ranja, né? Na Ranja, eu já vim de... Já comecei aqui, já. Um Celta 2002. Eu comprei ele em 2004. A gente já tinha dois anos de uso. Era de um doutor. Aí, eu já tinha dado uma twister de entrada. Já vim de muitas motos já. Né? E... Aí, veio a primeira C10. Essa grandona, né? Essa nova geração preta. Que tem um vídeo lá que eu já tolei nela. Com paredão. Daqui pra cá, eu já vim... Deixa eu fazer melhor, pessoal. Pra gente entender aqui. Pronto. Deixa eu fazer aqui uma... Uma seta aqui mais longe, né? Celta. Esse Celta tinha 20 mil quilômetros. Era todo ensacadinho. Eu acho que foi 16 mil no tempo. Celta 2002. Eu peguei em 2004. Tá 0-4 só. Pra gente lembrar aqui, ó. Aí... Não sei a ordem exata. Mas aqui, ó. Já vinha... Um gol preto zerado. O pai do Carmo me deu. Aí veio o G4, né? É isso. O G4. Aí veio o gol vermelho. G5. O pai até perguntou. O que é o... O Fox ou o gol, né? O Fox é mais altinho e tal, tal. Aí o gol era a novidade da chave canivete. Abria a mala, baixava o vidro. Era novidade danada. Aí depois daquilo G5... Foi. Ele pegou esse 10 preto. Pronto. Deu certinho aqui, pessoal. Ele pegou esse 10 preto. Lançamento 2002. 2002, é? Ou é 12? 2012 já. É isso mesmo. Tem 10 anos que lançou. Aí... Aqui eu já disse. Pai, eu vou querer o Vectra, né? Porque aqui eu ficava botando aquelas paletas cromadas, duplas. Botava aquelas saias, aro, né? Algo qual era normalzinho. Esse aqui era simples. Esse aqui já tinha ar-condicionado. Botava um S de simples, simples, completo, né? Vidro, trio. Um Czinho de completo. E um S de simples. Aí eu disse. Pai, eu quero um Vectra, né? Já tem um aro. Não quero estar pintando retrovisor. Não quero estar colocando nada. Aí ele pegou e disse. Pega a minha, né? S10 é uma preta diesel. Top, caminhonete. Aí foi aqui que eu já peguei. Deu certinho. S10 é executiva. Pronto. Aí quando ele pegou essa preta... Eu peguei a azul dele. E a gente ficou com as três. Essa aqui ficou à venda. Tá lá em Pedra Branca. Hoje a única que eu sei onde é o paradeiro delas, né? Todas as motos, carros. Tive muitos. Vocês vão ver aqui que eu tive muitos. A única que eu sei o paradeiro é a SF1000. Azul. Essa daqui era vinho. Deixa eu colocar um V de vinho e uma de azul aqui. Essa aqui tava em Baturité fazendo uns freds lá. Nunca mais eu vi ela. Daqui pra Baturité. Ou é de Capistrano pra Baturité. Ali pra terra do doutor. Aí a... A S10 preta 2012, né? Essa nova geração grandona aí, né? Essa aqui é chamada de Pitbull. Essas duas aqui. Aí eu peguei a azul dele. S10 executiva, azul. P de preta e A de azul. Aí a gente ficou com a azul, a preta pra vender e a preta nova, né? Aí... Aí ele já me deu... Já vim pra cá, pra mim já aqui, ó. Ele já me veio com a STB Branca. Foi dia de... LTZ, né? Outra curiosidade que eu quero fazer um vídeo sobre essas nomenclaturas, né? Que na Chevrolet é tudo... Celta, LT, LTZ. S10 LT, LTZ, né? Eu tava reparando na... Na Fiat é Toro Vulcano. Xiii, já tá 18 minutos de vídeo. Na Fiat é Toro Vulcano. O Argo Trekking, né? Tudo diferente. Aqui na Chevrolet é tudo assim, ó. Spin, LT, LTZ. Celta, LT, LTZ. Onix, LT, LTZ. Ali estão putando os nomes de volta agora, né? Tem a Ryker Autry. Tem a Premier. Mas antigamente eles já tinham... Era CD, Elite. Vector, CD, né? Vector, Elite. Já tinha esses nomes. Aí eles tiraram. Em 2012 ficou tudo... Acabei fazendo aqui o vídeo. Era pra contar em outro vídeo isso aqui. Mas qualquer coisa eu refaço melhor. Desenhando aqui também. Aí... Quando o tempo dessa S10 aqui, que lançou, né? Preta. Aí voltou. Você só LT, LS, LT... Depois eu faço outro vídeo. Deixa eu ver aqui. LT, LTZ. Eu acho legal. Porque todos os carros têm esse nome. Não é que nem a Fiat, né? Volcano, Trek, em outra marca, não sei o quê. Deixa aí escrito. Enfim, voltando aqui. Ele me deu S10 LTZ branca. Ainda lembro que foi em 2015. Essa aqui era 180 cavalos. Já tô com o braço cansado. De segurar o celular e de limpar a luz. Essa daqui foi a lançamento. Eu acho que foi a 200 cavalos. Eu lembro que tinha até a propaganda do... Joneta e Federico. Tinha uma do Bruno e Marrone. E tinha uma do... César Menotti e Fabiá, né? Tinha três músicas dela. Digita aí. Qualquer coisa me pede um link. Que eu mandei massa essas músicas. Eu gostava demais. Eu era fanzaço da S10, né? Essa aqui foi em 2015. S10 preta 2012, né? 2015. Eu lembro que a placa dela era 2017, o número da placa dela. Era certinho quando ele pagava o financiamento, né? Sempre compramos em dois anos. Sempre. Essa preta aqui... Essa aqui eu lembro que no lançamento o pai deu a 115. Ela era 125 mil. Deixa eu falar os preços também, porque é muito... Um vídeo bem grande, pessoal. Deixa o vídeo ficar grande. 125 mil, eu lembro dessa bicha aqui. Aqui era 110 mil. Vou botar o símbolo de real aqui, que já tem tanta anotação. Aí, essa branca aqui já foi 145 já. 145 mil. Né? Tudo foi em dois anos. Como eu digo, se não dever, não consegue. Juntar... Ninguém consegue juntar dinheiro. Aí, da branca, ele veio pra Trailblazer. Ele me deu... Eu sempre vim pegar a gana dele, né? Peguei a S10 preta, peguei a S10 azul. Aí, não. Eu peguei essa preta dele também, pessoal. Cabe aqui no meio, ó. Essa preta dele aqui foi minha. S10 preta. Pronto. Já contei a história, né? Aí, da S10 preta... Foi. Ele pegou a Trailblazer. Marrom. Trailblazer. Marrom. Pronto. 2013. Ela chegou um ano depois. Essas duas aqui, só nós que tinha, né? Os gols... Sempre foi lançamento, eu pegava aqui na cidade, passava um mês, meio ano, né? Ninguém tinha. Aí, ele pegou a Trailblazer e me passou a preta. Aí, ele já me pegou a branca zerada pra mim. Zero. Pronto. O gol foi zero. O gol preto. Zero. O gol vermelho foi zero. Lançamento. É... Trailblazer S10, né? Aí, dessa S10 aqui, eu já fiz a besteira, que saiu essa nova S10. Branca também. Nova S10 e branca. Porque tinha... O vidro subia, tinha essa frente nova, né? Perdemos o projetor no farol, perdemos o porta-copo. Aí, tinha a chave de partida remota. Tinha um estar. Aí, eu peguei, fui sozinho, sem ordem do pai. Me lasquei lá. Essa S10 aqui, ela foi 145. Tava paga... 110 mil, parece. 115. Faltava um ano de 2 mil, se eu não me engano. Eu acho que era uns 10 mil, era 20. Aí, ele entrou pro 95. 95 mil, ó. Vai olhando aí a perca de dinheiro. Isso só em carro. Ainda tem vídeo de celular. Ixi, eu nem lhe conto. 95 mil. Ela entrou pro 110, menos 15, foi 20 mil. Entrou pro 95, né? Que eles abatem essa parcela que falta. E aqui foi 165. Se eu não me engano. 165. Aí, eu já voltei sozinho, sem o pai saber, sem ter dinheiro. Já voltei aqui, 70 conto, ó. Já fiz lá uma parcela de 24 de 2.800, se eu não me engano. Uma coisa assim, né? Aí, foi aquela. Me apertei. O pai na treoblês ainda. Aí, vim pro Cruze Prata. Pra amenizar parcela. Ainda ficou um ano de tanto que eu não lembro. Foi dois anos. De 800, de 1.300. Não lembro, não lembro. Aí, veio Cruze Vinho pra amenizar parcela de novo. Começou a decaída aí, ó. Assim, né? No Cruze Vinho. Comprei 36. Já peguei 10 mil de volta em dinheiro. Pra me usar. Aqui do Cruze Prata. 36 vezes. Não lembro o valor. Aí, em quem que furou o pneu. O pai viu aquela... Aquele pneuzinho de bicicleta, né? Foi que lançaram aquilo. E a gente nunca tinha financiado de 36 vezes. Aí, ele ficou desgostoso. Eu tinha visto já o Renegade verde na loja. Antes desse Cruze. Aí, a gente foi lá com uma semana que tiramos da loja, né? Me deram engate, vitrificação. Deram tudo. Aí, o pai gostou do Renegade também. E a gente comprou ele. Parece que foi 72 mil. 2017. Longitude. Aí, financiamos. Não lembro o valor também. Acho que foi 24 também. Foi 24. Nunca passamos de 36 vezes. 24x. Verde, né? Aí, com oito meses depois, eu vendi e fiquei sem nada. Oito meses depois. Aí, fiquei sem nada. O pai empurrou. Eu tinha negociado a 62, né? Em Fortaleza. Vim pra Quixadá. Voltei. Aí, o cara disse que não queria, que não sei o quê. E o cara da loja lá. E o pai queria empurrar todo jeito. Parece que ele empurrou. Ele falou 56, o pai. Eu, não, pai. Ele tá dando 59, não sei o quê. Foi 59 mil. Devolvemos, ó. 72 pra 59. Tudo aqui, ó. A S10 branca. 145 mil, né? Faltava pagar 20. Já dei pro 95. Eu acho que a FIP dela era 115. Não lembro. A preta foi 125. Demos pro 102. Demos pro 102. Trailblazer, 185. Se eu não me engano, foi 172. Mais emplacamento. Não lembro. Aí, final foi... Tinha 20 mil quilômetros. 20 mil km. Demos pro 102. Olha aí, ó. Perdemos aqui 85 mil, né? A S10 branca. Perdemos um tanto. A nova S10. A 2017. Nem coloquei o ano aqui, ó. É igual essa nossa vermelha. Essa branca. Aí, pronto. Passei oito meses sem carro. Usei oito meses o Renegade Flex. Tanta anotação. Usei oito meses. Passei uns quatro meses e só foi oito. Sem nenhum. Fomos... Aí, daqui da Trailblazer, ele deu por 100. Na S10 vermelha. Essa que nós temos agora. 171. Já colocaram 190 hoje. E esses dois aqui estão com 5 anos e 20 mil km. Essas duas aqui. Aí, dali pra cá eu vim. S10 branca, S10 preta, cruz e prata, cruz e vinho. Colocar o P de prata, verde e vinho. Renegade Flex. Passei um pedacinho sem. Uns quatro meses. Ou foi oito. Acho que foi quatro meses. Aí, veio... Fui fazer a revisão da S10. Foi igual a casa do Comando agora. E toda vida que eu colocava pneu e bateria, pessoal. Esse Celta aqui, ó. Bebia umas. Aí, quebrei o vidro dele. Coloquei o vidro para abrir. Os quatro pneus e bateria. Aí, ele vendia. Me deu um gol novo. Aí, coloquei os pneus também. Aí, ele vendeu. Colocou... Aí, veio o gol vermelho, novo. Toda vida foi assim. E, por coincidência, eu releguei. Diga, é. Coloquei o pneu agora há sete meses já, né? Já está com sete, oito meses. Quase que vendia para o Comando. Pode-se considerar que vendemos. Porque a assinatura não deu certo. Aí, pode-se considerar que ia ser vendido. Sim. Aí, fui fazer a revisão do S10. Na revisão. Aí, ele pegou... Eu disse... A gente parou na Jeep do nada. Não sei se tinha promoção lá ou se ele achou barato. CNPJ, né? Era cento e trinta e oito mil. Aí, veio o nosso René Black. Ainda bem que eu creio que não chegou aqui ainda. Cento e trinta e oito mil. CNPJ foi para cento e quinze. Ou foi cento e dezoito. Aí, foi a nossa primeira vez de trinta e seis. De dois mil. Dois mil, né? Não. Mil seiscentos e oitenta. Acho que é isso. É. Mil seiscentos e oitenta, mais ou menos. Trinta e seis vezes. Aí. Aí, eu tinha um Note 10. Um iPhone 11 Pro Max. O pai achou o juro caro, né? Aí, eu fui lá no vendedor por trás. Aí, cara. Vou dar dez mil aqui escondido. Tu disse que foi um juro que abaixou. Tal, tal, tal. Que o pai quase pegava o flex. Ou quase desistia do negócio. Eu peguei e fiz essa maracutaia lá, né? Mas, eu contei ele depois. Aí, ele acabou assinando. Uma semana depois, eu recebi o nosso René Black. Já está aí com dois anos e um mês, mais ou menos. Mas, esse 10 Vermelho está aqui ainda com vinte e quatro mil quilômetros hoje. O René Black está com trinta e sete. Trinta e oito mil. Trinta e oito KM. Vinte e oito KM. Vou botar aqui maior de novo para a gente finalizar o vídeo. Essa ideia é vermelha. High Country. Tem gente que eu falo HC nos comentários. A pessoa não sabe o que é. High Country é a versão, né? E o René. Gage. Quatro por quatro. Diesel. Longitude. Longitude. Aí, agora, eu sempre tenho dúvida. Eu não sei se ela é dezenove e vinte. Eu acho que ela é dezenove e vinte. Será isso? É, eu peguei novembro. E ela aqui parece que é dezoito pura. Se eu não me engano. E, galera, tá aí. Eu tentei fazer... Eu acho que foi isso. Olha aí, ó. Como é que ficou. Vamos recapitular. F-1096 é vinho. F-1098 é azul, que eu aprendi a dirigir. Range em 2002. Deu um defeito na coluna de direção. Foi oito mil no tempo. Range em 2005. Não sei se foi essa ou foi essa que deu defeito. Não tô lembrado das frentes. Essa ideia executiva. Preta, cento e dez mil. Azul, botei cento e dez mil também. Aí, eu já vinha no Celta, dois mil e quatro. Peguei em dois mil. 2002, eu peguei em dois mil e quatro. Gol, preto, G4. Simples, zero. Eu lembro que a quentura aqui comia gizmola. Era quente. Gol vermelho, G5, zero. Aí, ele pegou a S10 executiva, né? Cento e dez. Do gol, peguei a S10 dele. Peguei a azul dele. Ele veio... Ele veio... Aqui foi o pai, esse lado aqui, ó. Vocês entenderam, né? F-1000. Duas F-1000, duas range. Duas executiva. S10 preta, trio blazer. E S10 vermelha. Aí, eu venho, Celta. Gol preto, G4. Gol vermelho, G5. S10 executiva dele, preta. S10 executiva, azul. A outra S10 preta dele. A 2012, né? Novo lançamento. A S10 zerada branca, que ganhei de aniversário. Aniversário. Aí, peguei a nova branca. Foi a cagada que eu fiz aqui, de fazer essa conta sem ele saber, né? R$17,000. E... R$165,000. Aí, cruz e prata. Usei um ano. Um ano e dois meses. Um ano. Cruz e vinho. Usei uma semana. Renegade Flex. Usei uns oito meses. Vendi. Fiquei uns quatro meses. Acho foi quatro meses mesmo. Quatro meses sem nada, né? E... René Black, R$138,000. Saiu por R$118,000 no CNPJ. R$36,000 de R$168,000. Falta R$11,000. R$11,000 vezes desse valor, né? Deve dar aqui uns R$17,000, R$18,000. Renegade... René Black agora, né? Renegade Diesel. E é isso aí, galera. Comenta aí se gostaram da história. R$32,000. Desculpa aí... É ao vivo, né? Sim. Gaguejei tudo. Falou ruim e tal, mas... Tentei fazer aqui... Cansei, né? Pra pagar, pra... Tô um pouco sedentário. Tentei fazer o máximo aqui. Falar bem limpo pra vocês. Se gostou... Como eu disse, né? A de celular esta é grande, pessoal. Eu quero fazer outro vídeo aqui de... Dos celulares. As motos foi antes daqui do Celta, das F1000. Foi aí... Bis Vinho, Bis Prata, Falco Prata... Tornado Branca... Se quiser, eu faço... Aí eu cheguei... Uma bis... Uma... Eu contei até lá no Moto Cedro... Uma... Esse Celta aqui eu dei foi uma... Não sei se foi uma Twister Preta... Ou se foi uma Twister Vinho... E daqui pra cá eu peguei uma motinha também ainda. Peguei uma Bros... Uma Bros Preta aqui no meio. Vendi com 100km... Tô com essa Titan aí... Peguei uma Bis por aqui... Peguei umas três motinhas aqui no meio, né? Agora aqui pra trás eu já tive assim um... Já possuí uns 40 motos. Já vendi motos aqui na calçada da pousada. Titan, CB500... Comenta aí se gostou, se quer ver a história dos celulares... De som também eu já tive uns 20, pessoal. E é isso aí. Espero que tenha gostado. Como eu disse, né? Eu quero fazer mais três vídeos. Se você comentar aí que gostou. E a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!